E salve galera, voltamos com mais uma gameplay de Lost Eidolons, eu parei exatamente aqui, assim que a gente tinha matado as minhocas, só que eu tive que voltar o save galera, porque o jogo pediu pra usar a habilidade do item no Behemoth, que era a habilidade de raio, e eu não tinha mais ela, então eu meio que bugou, não sei. Alguma coisa estranha aconteceu, daí eu voltei o save, pra não, sei lá, porque eu achei que tivesse prejudicado meu save alguma coisa, mas vamos continuar aqui sem problema, não mudou muita coisa tá, eu lutei um pouquinho melhor contra os Vermelites, aquelas minhocas, mas não mudou nada não, tá, mesma coisa, eu vou fazer uma estratégia aqui de tentar atrair o bicho pra cá mano, vou fazer tipo a mesma estratégia de antes. E atrair o bicho pra, pra esses raios aqui. Eu vou trazer justiça pra essa terra. E não faz muita... Vamos curar esse, o nosso machadeiro aqui. Eu marcho para o amanhã. Vamos vir pra cá, esse bicho vai ter que vir aqui, pra essa direção. As pessoas que correm suas mouths, morrem primeiro. Vem pra cá. Eu entendo. Entendido. Eu vou me mover com muito cuidado com os personagens. Vem você pra cá. Se o seu sangue for quente, mantenha sua cabeça cobrada. Vem pra cá. O Francisco troca de arma. Eu tô com a espada aqui, eu tô com o arco aqui com ele. Vem você pra cá. Linardi pra cá. A Karim, nossa Hunter, vem pra cá. E é isso, mano. A gente vai lutar contra o bicho aqui, nesse perímetro. No laguinho, no raio que tá caindo no mato ali. Será que ele é acertado? Ou será que a gente precisa voltar mais pra trás aqui? Não põe a sua vida por causa da corretora. Vamos voltar mais pra trás? Como você comandou. A melhor coisa que a gente faz aqui, galera. Se você diz assim... Vamos fazer tipo um círculo aqui, ó. Ele vai ter que acertar alguém aqui. Ou, Robert, aqui. Raise your swords. This is not the place we done. É, aqui na frente. Um deles ele vai ter que acertar. Vamos deixar bem aqui. Pode fazer. Vem aqui você pra cá, Karim. Você tem que ter que ter que acertar. O velho careca-brocha vem aqui pra trás. Ele tá de cavalo, ele não precisa... Vamos usar uma poção de recuperação pequena na Marcello. Perfeito. Entendido. Vem você pra cá, Linardi. Ele vai bater no Eden, provavelmente. Eu quero que ele pare no raio. Droga. Acho que ele parou no raio. Ele tá tomando dano contínuo do raio, aparentemente. É hora. Vamos ficar batendo nele agora. Golpe implacável. Golpe provocador. Ah, então, galera. É o seguinte. O que acontece? Vou mostrar aqui pra vocês o bicho. Defesa de longo alcance. Tá vendo? Significa que ele não vai... Ele tomou menos dano de longo alcance. E devolve a mesma quantia pro agressor. Toda vez que ele toma um raio na cabeça... Por que que eu não tava conseguindo matar ele com o Eden no outro save? Eu tinha movido ele pra cá, pra trás. E ele ficou... Eu não podia mais tacar raio nele. Aí eu acabei não conseguindo. O que que acontece? Ele agora não toma dano de longo alcance. E se o dano que ele toma de longo alcance, ele revida. Talvez isso seja só longo alcance... Porrada ou talvez magia. Isso é uma dúvida que eu tenho. Vamos cercar ele pra cá. Pra cá tem raio? Não, é só matar a Gal. Vamos cercar ele por aqui por trás. Não adianta tentar tretar com o arco nele, né? Provavelmente ele vai... Eu posso lidar com isso. Provavelmente ele não vai apanhar pra arco. Sim, senhor. Vamos dar a volta aqui com o machadão. O Eden provocou ele. Então a gente tá meio que safe aqui. Ele usa uma habilidade muito roubada chamada Torpor. Ele dá uma baforada que deixa a gente... É... Com sono. Então tem que tomar sempre muito cuidado na hora de se mover. Esses aqui meio que já estão ferrados aqui. Eu meio que largo uns personagens pro sacrifício, sabe? Então eu cerco ele com as caçadoras aqui. Alguém vai tomar a baforada aqui. Não tem o que fazer. Meio que alguns personagens já foram pro abate aqui. Sopro de Behemoth. Vamos lá. Pegou em geral ali. Pegou na Marcella, pegou em todo mundo. Agora ele revida dano físico. Vou precisar dar flechada nele então. Vamos lá, Karim. Tiro distante. Esse bicho é muito forte, cara. Ele detém muita vida e é isso que ele faz. Ele é ridículo nesse nível de forte. Tiro distante aqui. É o seguinte, galera. A Lady Marcella... Ela vai desmaiar de sono, acredito eu. Se a gente fizer alguma ação aqui. Então vamos purificar... O Eden. Tá, do debuff ali. E pelo menos só ela dorme. Deixa eu ver. Torpor, um turno. Ela só desperta ao receber dano. Caramba! Então eu preciso bater na minha personagem. Como você comandou. É ainda mais difícil do que parece. Nesse momento, não vamos nem colocar uma peça naquela coisa. Ei, Eden. Por que não tentar essa maquiagem? Ok. Eu não sei se vai funcionar. Tá, beleza. A gente tem que acordar a Lady Marcella. E alguém tem que acordar o personagem que vai dormir depois. Francisco, o bicho está chegando! Tem esse problema. Tem esse problema agora, né? O mais difícil a luta, o mais difícil a vitória. Vamos ver se eu consigo atacar ele daqui. Eu tomo choque aqui. Não, droga. Quero atacar esse bicho, mano. Silêncio, né? Vou dar escuridão. Manipulação. Dá pra atacar. Dá pra quebrar ali o escudo dele e dar dano. Nossa, 40. O bom é que o chain desses bichos é, tipo, muito alto, né? Agora é o seguinte, eu não consigo atacar ele lá em cima. A vida sem propósito é tão boa como a morte. Cara, eu vou ter que atacar esse maluco. Vamos atacar a Lady Marcella, que é o seguinte. A gente atacando a Lady Mar... Não dá pra atacar ela, não? Não dá pra atacar a nossa aliada, não? Que droga, mano. Dá pra usar um vínculo tático aqui, trocar com ela? E ela vai tomar raio no próximo turno. Não! Droga. Eu empurrei ela pra frente, mano. Ô, burrice minha, cara. Ai, idiotice a minha, cara. Fiz merda agora. Tá bom, Eden. Usa a habilidade do trovão aqui. Pronto, o que acontece com esse bicho agora quando a gente usa trovão? A gente arrancou as passivas dele? Parece que não aconteceu nada aqui. Parece que não mudou nada a habilidade do trovão, né? Continua a mesma coisa o bicho. Vem logo! Eu acho que eu vou vir pra cá, pra trás com o Robert. Ou eu vou vir pra cá? Vou vir pra cá com ele aqui. Ele vai usar uma habilidade em área, eu tenho certeza. É, ele usou bem ali. Nossa, mas ele encheu toda a vida, galera. Que bicho chato da porra, mano. Como é que mata um bicho desse? Vem logo, abrime sua boca. Eu vou colocar um arroa nisso. Meu irmão, como é que mata um bicho desse? Certo. Ele encheu todo o HP dele, cara. Você vê as árvores. Eu vejo a floresta. Caraca, mano. E agora? Não há montanha muito alto para acelerar. Vou atirar nele, normal. Ainda bem que eu tomei pouco dano quando eu atirei nele agora. Não liga mais, liga mais. Ele tá revidando o quê? Ele tá revidando o longo alcance. Eu vou ter que provocar ele, mano. Não tenho o que fazer aqui. Os personagens aqui estão dormindo, cara. Olha isso, galera. Como que acorda eles? Eu deveria ter me movido para uma zona que tem raio, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar undo aqui. Vamos se mover para o momento em que o Behemoth dá a baforada. Porque não tem muito o que fazer aqui. Vamos ter que voltar um turno aqui, galera. Vamos lá. Vamos provocar ele, normal, que nem a gente fez. Tem problema, normalzinho. Machadão. Entendido. Vamos vir para cima dele, né? Cercar ele com o personagem do machadão. Eu não posso ser inteligente, mas eu sei como fazer. Aqui eu vou tomar raio, aqui eu vou tomar raio, vou vir para cá. Não pode tomar baforada, tá? Baforada aqui é um problema. Vamos ter que sempre se aproximar desse bicho. Por um lado, um ângulo. Yeah, yeah. Um ângulo bem, é... É que eu posso dizer... Menos arriscado. Ele tem defesa de longo alcance. Minha é o baforada. Vamos vim cá pra... Ele tá provocado, ele não vai fazer nada. Ele tá provocado. A gente tem que aproveitar o momento de provocação ali do... Do bicho ali pra curar os personagens. Leuza... Leuza... Out of sight, but not out of mind. Pra cima ou pra baixo? Aí, galera. Pra onde eu vou com esse personagem aqui? Vamos vim pra baixo? Parece ser o melhor caminho. Simplesmente. A gente traz o velho pra cá, pra perto. Tomara que ele não dê baforada no grupo. Vou ficar muito triste se ele fizer isso. Deu baforada no grupo. Não. Ah, deu baforada no grupo, cara. Ah, não, jogo. Ah, vamos fazer o seguinte, então. Raise your sword. This is not the place we die. Aqui tá eletrificado. Defende. Tomei raio. Maravilha. I will bring justice to this land. Não tenho como, cara. Não tenho como acordar, Lady Marchelle. A Lady Marchelle vai apanhar. Consider it done. Quer dizer, a Lady Marchelle vai dormir, mano. Caralho, ele deu uma baforada mesmo assim, galera. Que bicho, filha da puta, cara. Eu tô todo preparado aqui pra não tomar... Baforada do bicho. Ele vai lá e bafora. As pessoas que correm as suas mouths morrem primeiro. Como é que pode, cara? Cara, o Eden tá sem ponto. Mas se eu usar a magia elétrica dele... O Eden tá sem ponto. Mas se eu usar a magia elétrica dele aqui... Vamos usar a purificação no... Do personagem aqui que tá aqui atrás. Que aí ele não dorme. Boa. Ela dormiu, infelizmente. A Lady Marchelle. Coitada. Golpe provocador. Vamos ficar provocando esse bicho toda hora, mano. Ele já virou pra lá? Que estranho. Beleza, vamos quebrar aqui o... A defesa dele aqui. Quatro chains. Quando é que será que ele vai começar a perder vida? Só tem um negócio de lança ali. Pra ele começar a perder vida. Vamos a chuva torrencial nele, vai. Deixar molhado ali o terreno dele. Entendeu? Putz, tinha isso aqui ainda. Sabe o que fãs e drogas têm em comum? Eles nunca aprendem. Tinha aqui ainda a parada? Vamos tacar magia nele, então. Tomara que eu não peca a vida com esse desgraçado. Ele dá p... Pronto, quebrei um negócio dele. Será que ele vai regenerar? Não se arraste a sua vida por causa de coragem. Vem pra cá, maluco. Sai da água. Sem problema. Ele vai me bater de volta se eu... Se eu ficar parado aqui. Vamos lá. Se ele regenerar a vida, eu não sei o que fazer, galera. Pra matar esse bicho. Ele regenerou a vida, cara. O que que tá acontecendo, cara? É hora. Jogo? Como que a gente mata esse bicho, cara? Eu não sei como é que mata ele, galera. Se eu tô sincero, tá? Não há montanha tão alta para cair. Se a longa que a Sarah é segura, esse todo mundo pode morrer. Você conseguiu! A vida sem o objetivo é tão boa como a morte. Não há problema. Precite. Tá, eu posso quebrar pelo menos um negócio dele e ver como é que fica. Não sei quantas vezes eu vou ter que quebrar a defesa dele. O que que faz ele se curar? Postura. Ele tem alguma coisa aqui que faz ele se curar, mano. Não acredito, cara. O que que ele tá se curando? Tem algum motivo aqui que... Ele tá se curando e o jogo não... Não fala pra gente. Não. Ah, meu Deus do céu. Não, não, não. Aí volta pro velho. Os planos são como boos. Só bom pra eles se curarem. Vamos lá, a poção... Uai, que que é isso? Mano, ah, eu usei a poção errada. Foda-se. Sim, senhor. Ao invés de usar a poção de cura, eu usei a poção de dano. Tá, o Robert vem pra cá. Acredito que ele vai revidar o dano ou não. Não, não revidou o dano, não. Tá, vamos lá. Francisco, o bolo está chegando! Não dá pra bater, não? Caralho, Francisco, tu é muito ruim. Tá, vamos lá. Se você diz assim. Vem logo. Todo mundo tem algo para proteger. Cara do machado. Dá pouco dano, mas não tem problema não. Não luta mais inteligente. Luta mais difícil. Eu entendo. Eu não sei o que fazer, sinceramente. Luz torrencial nele, vai. Toma choque. Entendeu? Hum, agora acho que o certo seria tacar gelo nele Eu não posso ser inteligente, mas eu sei como se torna A senhora Michelle Vamos lá, frente fria Eu poderia virar ele lá pra cima, né? Não sei se funciona Agora já era, taca gelo nele Talvez nenhuma dessas habilidades funcione única e exclusivamente porque o bicho tá O bicho tá tipo imune Vamos tacar high nele Ah, filho da mãe Saiu da área que a gente fez ali, né? Tá, ok O que você vai atacar agora, otário? Vamos curar ele com a Lady Marcelle Mas vamos correr pra cá, pra cima Purificação é o suficiente Parece que ele não se curou, né? Não sei se vocês puderam ver Ele tomou high e não se curou Ele tá sem buff? Defesa de longo alcance Pode crer Tem que atrair ele pra cá, pra cima agora Vamos vincar pra cima com os personagens Pra cá, pra cima Parece que vai ser o melhor objetivo O melhor lugar pra lutar Eu não tenho nem mais como atacar com o velho O velho tá ferrado Ah, poção de recuperação média Cara, que luta difícil, mano Se o jogo for ficar assim daqui pra frente Eu curti Será que eu perder vida? Não, não perdi vida, não Longo alcance não é magia, galera Em magia e tem longo alcance Longo alcance não é magia Pronto, conseguimos tirar bastante vida dele aqui Go ahead, open your mouth I'll put an arrow in it Acho que vale a pena atirar aqui, vamos lá Uai Não era pra gente ter perdido vida? Defesa de longo alcance Que estranho Vamos fazer isso É pra gente ter perdido vida, galera Não perdi vida, não Que estranho Não luta mais inteligente Luta mais difícil Tá bom, vamos vir pra cá Vem pra cá Enquanto isso, os personagens Vem pra cá Deixa ele ir pra cima do Robert Robert vai apanhar Ele vai dar aquele pulo dele Pronto, voltou pro raio Opa, caralho O Robert perdeu metade da vida E ele tá com a metade da vida também, o bicho, galera Essa é a maior batalha do jogo até agora, tá Demorada Vem pra cá Agora o Eden pode vir aqui pra baixo e bater Golpe implacável ou golpe provocador Um da golpe provocador Uau Como assim? A gente tá meia hora aqui dando porrada no bicho já O rapaz do machado já encheu o bicho de flechada Nossa, retornou Que estranho Ah, simbora Ele vira pra frente toda vez que a gente ataca, né Então, vamos vir pra cá Luz torrencial nele Ele vai virar pra gente Com certeza, né Será que a gente vai apanhar de volta? Apanhando de volta Oi, filha, dá Pega dele Pera Não tem problema Eu posso lidar com isso Ó, que safado, mano Fale Magia ficou pra cá e pra baixo Mas não fora de mente Eu acho que ele vai dar uma baforada no grupo Provavelmente ele vai dar uma baforada no grupo Nossa senhora Tomei todo o dano de volta Não todo mundo pode ser perdido Quino de cura Luz restauradora Caramba, mano Estamos ferrados aqui Vamos ver se a gente consegue atacar ele daqui Não vai dar dano E a gente tomou de volta ainda Opa Quisemos ele virar pro Francisco Uma das coisas que eu queria era fazer ele virar pro Francisco Boa, Francisco Quebrar isso aqui no meio não dá Já era Quando o seu coração começa a correr Calma e faça um momento Vamos lá Inventário Enixir de recuperação média GG Sabe o que fulhos e drunks tem em comum? Eles nunca aprendem Vamos dar silence nele Não sei se funciona, mas Funcionou Talvez ele não use mais magia Se é que o bicho usa magia Não sei Sopro do Behemoth Beleza Aquela habilidade nojenta Que o boneco tem que apanhar Defesa curto alcance Acho que se eu bater nele Se eu bater nele eu apanho e removo esse sopro, né? É Vamos dar golpe implacável Que a gente revida, ele revida E a gente revida Uma habilidade do colar A gente bate Ele revida Pronto Nossa senhora Ué Mano Mano A gente bugou o Eden Ele vai morrer O Eden A gente bugou o personagem O Eden morreu Caralho Caralho A gente fez o Eden bugar, mano As pessoas que correm As pessoas que correm o seu mouths Muitam primeiro Esse jogo tá de sacanagem Ai Vamos atacar ele com um ataque de curto alcance com a Andrea Que aí a gente tira esse debuff Pronto, limpou Ih, ela dormiu mesmo assim Ué Ah, ela dormiu mesmo assim, galera A luz Estranho, né? Estranho, né? Tá bom Vamos à purificação aqui, então Pô, ela dormiu mesmo assim, mano Então vamos voltar aqui Pensei que a Andrea fosse Você atacar normal Tá, vamos lá Já que a gente não pode atacar E a gente bugou o jogo Cadê troca de arma? Vamos dar um golpe frenético aqui no bicho Não vai dar muito dano Nossa senhora, cara Porra O bicho é imortal? Que que é isso? A gente tem que é virar o bicho agora pra gente Raise your sword This is not the place we die Beleza, o Eden dormiu, mas e aí? Espada, espada, machado, tem que fazer ele virar para o Robert, não para o Eden, não para os personagens que estão aqui Entendido Se você diz assim Vem em frente, abençoe sua mente Eu vou trazer justiça a esta terra Vem para cá você, eu vou curar o Eden, porque o Eden é o único que pode matar ele, acredito eu Que a história está falando, acho que é o Eden é o único, né? Você vem para cá Atira aqui Ele virou Porra, ele virou mesmo Caralho, ele virou, mano Você tem que fazer isso, garoto Droga, mano, eu queria fazer ele virar Fazer outra coisa aqui, peraí Eu vou bater nele com o André É o jeito Quebrar essa defesa dele Agora o velho aqui Se eu der silence no bicho O bicho vira para cá, acredito eu E fica, não fica? Fica virado Caraca, deu certo, galera Onda perfurante É habilidade de água Ou é de lança Vamos lá, vamos dar a onda perfurante Aê, quebramos o Chen ali Caramba, tá dando certo Tamo indo, galera Vamos lá Bola de fogo Putz, bola de fogo não vai dar dano O cara tá na... O cara tá safe aqui Tem que ser no matagal Algumas perguntas É worth dying for Luz torrencial Talvez dê bastante dano Porque ele tá molhado Tá dando certo Queimamos o mato ali Caramba, mano Que batalha grande da porra Essa daqui A Karim tem lança Vamos lá Vamos dar uma lançada Na boca do bicho aqui Nossa senhora, velho Ah, não sei como a gente tá Francisco, o bicho está chegando Não sei como a gente tá vivo Vamos bater nele, mano Caramba, mano O crítico dá dois O bicho revida Fugiu Curou cem Meu Deus Ele cura cem por turno, galera Entendido E babaca Vamos lá Filho da mãe cura cem por turno, galera Roubado isso Claro que é, Cap Claro que é Eu posso lidar com isso Não vale a pena, sabe Você vê as árvores Eu vejo a força Ciclonezão Será que é agora que ele morre? Não liga mais Liga mais Liga mais Se eu deixar esses bonecos aqui dentro Eles vão morrer Cuidado o bicho É tudo por mim Para fazer isso Eu não posso ser inteligente, mas eu sei como fazer Sobe aqui Ataca Considera-se feito Meu irmão, a gente tá meio fodido aqui, galera Não recuperou vida, vai morrer Ai, cara, eu não acredito que a gente matou esse bicho Você conseguiu! Vai tomar flechada Vai tomar tiro distante, otário Meu Deus do céu, mano Um vídeo só pra matar o Behemoth Não se acertou Morreu Nossa senhora, que bicho foda, galera Caralho Acabou? Acabou? O que? Você está seguro? Sim, eu só vi com meus próprios olhos Vamos voltar para o campo e investigar Claro, tem Vá me encontrar depois Eu estou morrendo de saber o que é Polar de grama pétrea GG, mano Caramba, que luta difícil, galera Conseguimos, mano Puta aqui lá, merda Conseguimos Vambora Vambora Aiden, você está no caminho No soul before you Has undertaken Setbacks Are inevitable But trust That you will Reach journey's end And when you arrive there You will find Balistar On his knees Listen to me whining Pretty weak look For a leader I see no weakness here Let's get back to work Caramba Caramba Aqui é o treinamento dos personagens Hum Aiden desbloqueou vanguarda Francisco vanguarda Linar de feiticeiro Martial e bispo André patrulheiro Os caras liberaram classes novas aqui, cara Seguinte, galera Vou encerrar por aqui A gente volta no próximo vídeo Falou